Di Martins chegou com tudo no Giro Cultural deste final de semana. Acompanhe! Olá pessoal, estou de volta com mais um Giro Cultural. Vamos conferir os melhores eventos desta semana? Para começar, véspera de feriado, a dupla Caio Marques e Nathalie comemora o seu aniversário com a festa Violada VIP, com várias participações especiais a partir das 22h no Aras de Espada. No dia 1º de maio, a turma 40 de Educação Física da Unimontes realiza a festa Exercitando no Aras, a partir das 17h. Também no dia 1º é realizada a Santa Missa e bênção das carteiras de trabalho, a partir das 19h na Paróquia de São Sebastião. As tradicionais barraquinhas de São Norberto se iniciam no dia 2 de maio, com shows, brincadeiras e sorteios de brindes. Ainda no dia 2 de maio, para quem gosta de curtir o melhor da música popular brasileira, o show de Elba, Ramal e Geraldo, a partir das 21h30 no AABB. No dia 3 de maio, você pode curtir a Groove House a partir das 23h na Boate Madre. Ainda no dia 3, no Aras de Espada, Éder Ribeiro faz o pré-lançamento do seu CD, com participação da banda La Maior, a partir das 23h. Gostaram da programação deste fim de semana? Nos encontramos por aí. Até o próximo Giro Cultural. Levanta a mão aí quem gosta de chocolate. Brincadeirinha, mas na Cozinha com Araré de hoje, ela vai ensinar a fazer uma deliciosa receita de bolo de chocolate com canela. Vamos ver? Pois é, gente. Quando as pessoas viram o meu quadro de culinária aqui na Tela do Vinte, muitos me pararam e falaram Uai, Araré, nem sabia que você cozinhava? Como assim? Pois é, gente. Eu cozinho. E hoje eu tô aqui pra provar pra vocês. Hoje a receita vai ser o meu bolo de chocolate com canela, que é uma receita adaptada de várias outras receitas que eu já vi por aí. Então, vamos aos ingredientes? Vamos usar cerca de 300ml de leite, 200ml de óleo, 8 ovos, meia xícara de chocolate em pó, e aqui é só cacau mesmo, não é achocolatado, 2 colheres de chá de fermento, 3 xícaras cheias de farinha de trigo sem fermento, e isso é muito importante, 2 xícaras de açúcar, isso aqui tá só o cacau pra gente untar a forma, manteiga pra untar a forma do bolo, canela a gosto, e uma pitadinha de sal, que realça o sabor do bolo também. Então, o primeiro passo, quando você vai fazer uma receita de bolo, é a pré-aquecer o forno. Então, vamos pré-aquecer o forno, enquanto preparamos a massa, em 180 graus. Então, depois que eu já coloquei o forno para pré-aquecer, o primeiro, no caso, o segundo passo, vai ser untar a forma. Como eu faço isso? Eu pego um pouco de manteiga, no caso, eu posso usar um papel toalha, ou um pincel, ou um guardanapo, pra não sujar as mãos, e vou espalhar a manteiga pela forma do bolo. Vamos lá! Então, depois que eu já passei a manteiga, o que eu vou fazer? Eu vou confeitar a forma com cacau em pó. No caso, eu já dei uma peneirada aqui, porque o cacau em pó, ele vem cheio de bolinhas, que eu vou mostrar pra vocês no outro passo. Então, depois que eu confeitei aqui a forma, eu jogo o restinho fora. Dou uma batidinha, e descarto. Pronto! Isso aqui agora eu vou reservar pra quando a massa ficar pronta. Então, agora, a forma já tá pré-aquecida, a forma já tá untada e confeitada, vamos para o próximo passo, que é o quê? Peneirar os ingredientes. A gente vai fazer uma farofa, mais ou menos, uma farofinha de farinha, de cacau e tudo peneirado. Por quê? Porque, não sei se você já percebeu, mas quando você pega a farinha, ela vem assim, cheia de bolinhas. E essas bolinhas, às vezes, ficam no bolo. Quando você corta o bolo, você vê as bolinhas brancas. Então, é melhor peneirar pro bolo ficar mais uniforme. Então, vamos peneirar essa farinha toda aqui. Então, a gente vai peneirando aqui, com cuidado, pra não sujar. Pois é, gente. Farinha peneirada. Vou colocar ela no recipiente, onde eu vou misturar a massa inteira. E agora, temos que peneirar outra coisa. Por quê? O cacau. Porque, igual a farinha de trigo, o cacau também vem cheio de bolinhas. Acho que já deu o cacau. Esse cacau, eu vou colocar ele aqui, junto com a farinha. E aqui, então, eu misturei a farinha, o cacau. Vou misturar o fermento, agora, as duas colheres de chá de fermento. E também, já vou colocar aqui a canela. Eu gosto muito de canela. Então, meu bolo de chocolate leva canela, porque eu acho que dá um saborzinho bem especial. Mas, se você em casa não gostar de canela, é sua opção. Então, eu vou só dar uma misturadinha aqui, nisso. Vou guardar isso aqui, e agora eu vou para o próximo passo, que é usando o liquidificador. Vamos lá? Olha, agora é a parte dos ovos. E tem uma coisa que todo mundo se nega a fazer, mas é ideal, sensacional, e não vai estragar o seu dia, que é quebrar um ovo de cada vez. Porque se você quebra, e depois o ovo está podre, você perdeu a sua massa inteira. Então, vamos no passo a passo. Primeiro, vamos quebrar um ovo de cada vez. Nessa receita, vamos usar oito ovos. Então, os ovos já estão aqui no liquidificador, e agora nós vamos adicionar o açúcar. Isso é muito importante, bater os ovos juntos com o açúcar, porque vai tirar aquele cheiro forte de ovo do seu bolo. for para o liquidificador agora. Essa é a hora aí que vocês vão escutar uma música muito legal, sabe, gente? Então, agora vamos colocar uma pitadinha de sal para rearçar o sabor do nosso bolo. Também vou adicionar o óleo. E eu usei, gente, óleo de canola, porque é um óleo mais gostoso para a receita doce. Você deve ter óleo de girassol, óleo de soja, você pode usar também, mas é questão de gosto pessoal. Eu prefiro óleo de canola. Depois que eu já adicionei o óleo, vou colocar por último o leite. E como é uma receita um pouco gordinha, eu vou usar leite integral e não vou usar leite desnatada. Vamos adicionar esse creme aos poucos. Não vamos adicionar tudo de uma vez só, não. Tá? E agora, aliás, são pesadíssimas. E com cuidado para não fazer bagunça. Sempre falo, não deixa a massa ganhar muita consistência de uma vez, não, senão vai ficar muito ruim de misturar. Então vou colocar a outra parte agora. Coloquei tudo. E agora, mais mistura. dá um close nisso aqui, olha que coisa mais linda que está ficando nossa massa do bolo. Então, massa pronta, forma pronta, a hora de colocar a massa na forma. eu não sei vocês, mas eu tenho uma verdadeira paixão por bolo. É uma coisa para mim. Eu já estava esquecendo de dar a minha dica especialíssima para você, para o seu bolo ficar fofinho, molhadinho. Sabe como eu consigo fazer isso? No mesmo forno, onde eu vou colocar a massa, na parte de baixo, eu vou colocar um recipiente, qualquer um que você tenha em casa, com um pouco d'água. Isso vai deixar a massa do meu bolo mais molhadinha. Então, tudo nesse bolo é com chocolate, inclusive a cobertura e o recheio. Para o recheio, eu vou fazer um brigadeiro. Para a cobertura, é tipo um creme de chocolate simples. A nossa cobertura leva apenas uma lata de creme de leite, duas colheres de sopa cheias de cacau em pó, novamente, cacau em pó e não achocolatado. E aqui eu também peneirei e duas colheres de manteiga. Então, vamos para o nosso recheio que nada mais é do que um brigadeiro. O brigadeiro que eu faço de colher, eu coloco creme de leite nele para tirar um pouco do muito açúcar que fica por causa de uma lata de leite mousse. Só que, como é um bolo e a minha calda já é meio amarga, eu estou deixando ele tradicional. Bolo pronto. Esperamos uns 5 minutos para esfriar porque a gente não corta bolo quente e agora é hora de rechear. Então, cortei o bolo e agora eu vou reservar essa parte dele de cima aqui. Vamos rechear ele com brigadeiro. Bolo recheado. Vamos fechar ele de novo. Meu bolo está ótimo. Agora, vamos colocar a cobertura. A cipulia que eu falei é que como sobrou um pouco de brigadeiro, você poderia vir aqui e colocar mais brigadeiro em cima. Só que eu não vou fazer isso não. Já tem brigadeiro demais. Vamos colocar a cobertura direto. Bom, pessoal, o nosso bolo de chocolate está prontíssimo e eu estou aqui passando mal querendo prová-lo. Vamos. Só que o negócio é o seguinte, eu sou suspeita demais para experimentar. Vou ter que chamar alguém aqui. Jackson, vem contar se o bolo está bom ou não. Vamos ver se a Lerê passou no teste, né, pessoal? Bonita, né? Está bonito. Eu acho que eu vou querer um pedaço também. Não sei aí o seu, mas o meu pedaço. tá bom. Ficou bom? Está provável? Realmente. Eu cozinho? Está muito bom. Eu vou até comer mais um. É, uai. A gente sabe se a pessoa gostou ou se ela repetir. Morra de inveja. Então, tenta essa receita aí, depois conta para a gente. Tem mais aí na Cozinha com a Lerê. Até a próxima aqui na tela do vídeo. É isso aí, pessoal. Entregamos mais uma edição do programa na tela do 20. O abraço de hoje vai especialmente para Nerita, Felizmino, Jaqueline e todos que acompanham a TV Canal 20 em Salinas através do nosso site. Um abraço no coração de vocês e fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas